Só quero lembrar um negocinho Quem sabe faz ao vivo Como vovó já dizia Minha voz já me dizia Tu sai sem me molhar Não tem polílios, apurosos Mas a chuva é minha amiga E eu não vou me resfriar Quem não tem polílios, apurosos A serpente está na terra O programa está no ar Quem não tem polílios, apurosos A formiga só trabalha Porque não sabe cantar Quem não tem polílios, apurosos Quem não tem filé Quem não tem pão e osso Quem não tem visão Bate a querer contra o muro Quem não tem polílios, apurosos Uma vez a gente vinha Outra tem que ir pra palmar Quem não tem polílios, apurosos A formiga só trabalha Porque não sabe cantar Quem não tem polílios, apurosos Eu deixei a vela acesa Para a bruxa não roubar Quem não tem polílios, apurosos A serpente está na terra O programa está no ar Quem não tem polílios, apurosos Escuros, quem não tem filé Quem não tem polílios, apurosos Tudo, quem não tem visão Bate a querer contra o muro Tchau no ar E aí Tchau no ar